Em 2008 eu fui morar no Canadá e a viagem foi interrompida em 2010, quando eu descobri que eu estava com uma suspeita de linfoma. Eu sofri um acidente de carro bem sério, quebrei costelas, quebrei a bacia, furei o pulmão. Eu nasci com dois problemas de saúde, tetralogia de falou e atresia do esôfago, eu nasci sem esôfago. A primeira imagem bacana que eu tenho com ele é eu pedalando junto com ele. Os dois fazendo... Os dois fazendo uma coisa que os dois gostam e que tem que ter saúde para fazer, sabe? Eu... Cara, é difícil falar. Eu... Eu... Doutor, tá ouvindo? Na verdade, isso é uma homenagem para todos os médicos, mas especialmente para ti, que foi quem salvou a minha vida. Muito obrigado por essa parceria de 43 anos. Obrigado por ter me inspirado a buscar conhecimento e muitas outras coisas incríveis na minha vida. Profissional competente, carinhoso, afetuoso. Parabéns pelo dia do médico. Que dure por muitos anos ainda essa amizade, essa parceria, esse companheirismo. Um abração, tudo de bom. Eu não estava entendendo esse coração aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL